Isso vem como surpresa, termina sendo diferente. Olha o Blumenau chegando, abertura na direita, Lucas! Gol! É do Blumenau, Lucas! E corre atrás do lucro. Fala com o Marechal, olha a chance! Gol! É do Marechal que empata o jogo! Direito, o time do Marechal que recupera de novo o Gui Falcão, tocou! Gol! É do Marechal, feroz! 55! Faltando 10 e 21 para terminar no primeiro tempo. Lá vem Marechal de novo, olha a chance, a partida sobra! É do Marechal, Gomes! Faltando 10 e 15 para terminar o primeiro tempo, Gomes pegando o rebote. Olha só a jogada no meio, boa roubada no meio do Igor Velho, ele bateu para o gol, o Vini pegou, mas no rebote Gomes estava ali para conferir. Fazendo o terceiro gol do Marechal, agora 3 para o Marechal, 1 para o Blumenau, está aí o Gomes! É, hoje o Marechal no aproveitamento excelente, né? As finalizações muito certeiras no gol e o... Bola de classificação neste momento, olha a bola batida de trás, chegou batendo ali, vem o time do Marechal para lhe fazer mais um gol vazio! GOOOOOOOL! É do Marechal! A saída de bola rápida lá atrás, você vê pelo meio o Kixeré recebendo a bola e batendo com o gol vazio, voltava no desespero, Yuri! Não deu para ele, chegava o Simas por ali também, e é o quarto gol do Marechal. O risco existia, desde os 10 minutos, faltando 10 minutos para terminar o jogo. Terminar o jogo, mais uma vez descendo com o goleiro Linha, a equipe do Blumenau. Olha o toque à frente, o giro, a bola fica com o Biro, o gol está vazio, o Biro vai arriscar de novo! Vem o gol, vai o gol! Gol! É do Marechal Biro, faltando 1 e 28, faz o quinto gol. Ele tentou 1, tentou 2 e agora na terceira não teve dúvidas, olha como ele domina, limpa, leva para o lado da quadra ali no fundo e bate de pé esquerdo, o gol vazio. 5 a 1, o Marechal na frente, Biro! É, e o Marechal devolvendo a goleada, né? Sofreu com a sua erva de 6 a 0 e aí está encaixando esse 5 a 1 aqui para o Blumenau, lavando a alma, né, Reinaldo? Entra aí, fica próxima a classificação, vai deixar para a última rodada, então a última rodada da LNF promete, hein? O jogo tem reinício ainda, de novo Yuri, faltando 59 segundos, bola no fundo. Mais uma vez o William, chegou para desarmar o Marechal, vai sair mais um, gol está vazio, tem a chance! GOOOOOOOL! É, do Marechal Pedrinho, faltando 45 segundos para terminar o jogo, Pedrinho, olha como ele recebe, vai embora, gol vazio, tem tranquilidade e bate para o fundo da rede, Pedrinho! 5 para o Marechal, 1 para o Blumenau, LNF TV N Esportes mudando o jogo!